Sabe aquela toalha ou pano de prato que você adora e que o marido deixou cair molho de tomate? Ou até mesmo aquela mancha de caneta, aquela mancha de desodorante que você detesta na sua roupa? Os seus problemas acabaram. Essa misturinha é mágica e o melhor, feito somente com dois ingredientes que você tem aí na sua casa. E são eles aqui, ó, detergente e lustra móveis, gente. Eu tô utilizando detergente esse clear aqui, que é o transparente, né? Mas você pode estar utilizando o de coco também, que dá super certo. Eu vou utilizar aqui metade do detergente, mas se você preferir, você pode utilizar ele inteiro. Fazer só a metade da receita. E eu vou utilizar aqui um lustra móveis aqui, ó. Ele não tá cheio, tá? Ele tá um pouco acima do meio. Mas se você quiser colocar um pouco mais de lustra móveis, pode colocar. Então eu vou colocar aqui um pouco o restante que eu tenho aqui, que não é muito. Como eu falei, é um pouco acima do meio. E já vou fechar e chacoalhar. E vou fazer os testes pra você ver a maravilha que é esse produto, gente. Muito, muito top mesmo. Vou começar fazendo o teste aqui com vocês. Aqui na minha cadeira, onde a minha filha passou aqui, ó, a caneta. E aí a gente sabe que às vezes pra limpar, né? Tem muita gente que usa o álcool pra limpar. Mas em alguns casos, usar o álcool ou a acetona pode até resolver. Mas por conta da fricção, pode desgastar o tecido. E dependendo do tipo de tecido, pode também acabar alterando a cor original da superfície. Então é importante você, ó, como ficou limpinho e sem problema nenhum. Aqui também no sofá, vou mostrando pra vocês o mesmo exemplo da caneta. Porém é um tecido diferente pra vocês verem que funciona em vários tipos de tecido, tá? Com a caneta, ó. Passar com cuidado, não com muita força. Eu não tô passando com muita força, tá? Tudo isso aqui de maneira rápida e eficiente. Sem que a gente precise gastar rios de dinheiro com produtos caros. E muitas vezes até mesmo sem eficácia. E aí, ó, peguei aqui um pano de prato que o marido sujou, derramou e acabou sujando aqui todo o pano. E eu vou retirar o excesso aqui. É muito importante você tirar o excesso do molho, né? E ficou assim todo manchado. Às vezes acaba não saindo. E às vezes a gente acaba usando água sanitária que desgasta muito o tecido. E aí é só passar assim, ó, gente. Se a mancha estiver muito antiga, eu recomendo vocês deixarem um pouquinho de molho, tá? Mas como a minha foi fresca aqui, eu somente deixei assim, passei, esfreguei um pouquinho, passei a escovinha. E tá aqui, ó, um pano de prato sem manchas, novinho, pra você não precisar se preocupar e nem se estressar com aquelas manchas chatas. E agora eu vou fazer um teste pra vocês aqui, ó, até mesmo em eletroeletrônicos ou eletrodomésticos aí que você tiver na sua casa, que estão meio amarelados, que estão meio sujos. E aí você vai só passar assim com um papel toalha. Você passa aí, ó, vê que já vai limpando com muita facilidade. Essa dica é muito útil pra vários locais que forem brancos, que você quer, que tá amarelado, sabe, geladeira branca. Você pode usar esse aqui, gente, que funciona muito bem. E aquela mancha indesejável de desodorante, gente? O importante é sempre limpar ela o quanto antes. Quanto mais fresca ela tiver, com mais facilidade ela vai sair. Pois, às vezes, eles já penetraram na fibra do tecido e fica mais difícil. Aqui foi um pouquinho dificultoso, porque essa mancha é antiga, mas eu consegui remover. Isso é que importa. Deixa seu like aqui, compartilhe. E não se esqueça que a gente tá lá no Instagram. É só buscar por canal Vida de Casados. Muito obrigada.